Esta receita de carbonara é onde eu explico como é fácil fazer do jeito italiano. Começamos preparando os ovos. Em uma tigela pequena, misture um ovo inteiro e três gemas e queijo parmesão ralado na hora. Reserve. Cozinhe o espaguete de acordo com as instruções da embalagem, em uma panela grande cheia de água e sal. Reserve meia xícara da água utilizada. Reserve. Serve. Cozinhe a panceta, picada em uma panela grande com um ou dois dentes de alho inteiros e uma colher de sopa de manteiga, até que a gordura derreta. Descarte o alho. Adicione o macarrão diretamente na panela com panceta e cerca de meia xícara de água reservada. Adicione os ovos e mexa o tempo todo, para permitir que a massa seja revestida com o molho e para não deixar os ovos coalharem. Prove e tempere com mais sal, se necessário, pimenta, além de mais parmesão ralado. Bom apetite!